Olá meus amores, no vídeo de hoje vai haver uma pequena mudança aqui na sala e vou mostrar tudo para vocês. Acabaram de chegar o nosso novo sofá e o antigo já está indo embora, a gente vai fazer uma doação do antigo e é isso. Se vocês gostam de ver esses tipos de mudança de sala, de quarto, que a gente também vai mudar também a cozinha, eu vou mostrar tudo no canal. E é isso, espero que vocês gostem. Bom, aqui como vocês podem ver, a gente pega um sofá cama, é nesse tom bege que é para combinar com as cadeiras. E esse sofá aqui vai sair. Eu também já montei a árvore de Natal, essas paredes a gente vai pintar, já montei a árvore de Natal, tudo isso aqui vai sair. Claro, né? E esse é o antes. E quando tiver pronto, eu mostro para vocês, o depois. Aí eu pretendo colocar uns quadros aqui, o papel de parede aqui também, o centro que está lá no quarto, porque não deu por conta do tamanho, mas a sala não é muito grande, mas pronto. Bom, pessoal, olha ele montado no sofá cama. Aí ele tem essa parte aqui que dá para colocar edredom, com... Ai, isso daqui é Adelina. Edredom, coxas, almofadas, enfim, o que for, o que quiser. E ali, essa parte aqui vai para baixo. Desmonta aí, amor. Está aqui. Desmonta aí, amor, vai. Isso é ruim, viu? Vai, amor, desmonta isso. Pronto, aí ele agora desmontado, fica assim. Ai, peraí. É um processo. Ai, pronto. Aí fica assim. A gente optou por botar a parte da Chelsea, né? Desse lado, porque se fosse daquele outro lado, ia ficar o espaço aqui ruim para passar. Então, seria mais viável desse jeito. Ah, vou ter umas decoraçãozinhas assim, enfeitadas, só por enquanto. Ó, pessoal, como ficou a visão geral. Isso aqui vai sair, né? E eu vou comprar um arranjo aqui, umas decorações para botar ali. O tapete, vocês pensam que está um sujo? Porque está meio assim. É porque eles... É duas cores. Ele fica assim e assim. É porque não tem como vocês verem. Mas ele fica como se fosse duas cores. E eu vou também aspirar. Mas ele é assim, é dessa cor. E aí, vocês gostaram? Olha, que eu amei. Aí pronto, é isso, pessoal. Vamos sair agora. Então é isso, meus amores. Aqui em casa, o sofá ainda não saiu. Ainda está ali, ó. Voltei para a doação. A mulher disse que queria. E até agora, nada. Então eu postei de novo no grupo. Para ver se sai. Porque realmente eu quero doar ele. Ele tem que sair dali. Porque a ideia que eu tenho daqui da sala. É que eu ainda vou colocar dois quadros aqui. E eu comprei algumas coisas na Shein e na Temo. Que quando chegar eu mostro para vocês também. E a gente pretende também comprar um caminheiro suspente. Quando chegar eu mostro para vocês. Ou a gente vai comprar esse mês ou mês que vem. Aí a gente quer colocar ali. Naquele espaço ali. É o que eu estou planejando. Mas vamos ver. Bom, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Do nosso sofá. Do nosso cantinho que está cada vez mais aconchegante. E vai ser tudo nessas paletas. Nesses tons, nas beijas. Porque eu acho que eu gosto. O Adelina também gosta. Não gostamos de cores muito escuras. Acho que fecha muito o ambiente. Eu acho que com mais clara. Realça mais espelhos. Dá mais amplitude e profundidade. Enfim. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, comenta. Os próximos vídeos. Eu vou trazer as comprinhas. Que eu sei que vocês gostam de ver. Então é isso. Até a próxima. Tchau.